Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe? A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste?